Daniel Ricardo Dias, há negócios inacabados ainda. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Notícia F1 e o conteúdo desse vídeo é sobre Daniel Ricardo. Mas antes de mais nada, peço a você que se inscreva aqui no canal para me motivar e continuar produzindo conteúdos e juntos nós fazermos esse canal crescer, beleza? Sem mais uma lação, vamos falar de Daniel Ricardo. Estamos no GP da França e gira muitas incertezas sobre o futuro de Daniel Ricardo. Ele reforçou nas redes sociais recentemente que está comprometido com a McLaren até o fim do próximo ano e disse que não irá se afastar do esporte. Meio que colocando aí panos quentes, nos rumores de que ele será substituído. Ontem, ao chegar no paddock, segundo a descrição lá do próprio site da Fórmula 1, parecia que Daniel Ricardo estava entrando em um octógono. Estava com o semblante fechado, sério, bem diferente daquele Daniel com sorrisão que a gente conhece. No momento da entrevista, ele fala o seguinte, vou sair da Fórmula 1 ou algo assim? Não, não é o que eu quero. E há negócios inacabados, não apenas no esporte, mas com a equipe, com a McLaren, e eu quero fazer isso. Sobre a equipe na fábrica, eles estão lendo algumas manchetes sobre, tipo, qual é o futuro de Daniel? Ele vai se mudar para outra equipe novamente? Mas eles estão tentando desenvolver um carro para mim, e é como, o que o Daniel vai fazer? Eu só queria tirar qualquer dúvida deles também. Eu queria falar com eles e dizer, caras, eu estou nessa com vocês. Não estou recuando de nenhum desafio. E é isso aí, galera. O que você acha? Acredita que Daniel estará no GRID em 2023? Ou os rumores de que ele vai ser substituído se concretizarão? Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário também, e se inscreva aqui no canal. Então, valeu, tchau, até mais. E aí Vamos lá.